Vamos agora para a resolução da LVP de condicionais número 7. Ler um valor inteiro e escrever se esse número é positivo ou negativo. Bom, quando que o número é positivo? Quando esse número está acima de zero. Para efeitos desse programa, ele pediu para nós considerarmos que o zero seja positivo. Nós sabemos que o zero é neutro. Mas é só para nós fazermos o teste e ficar mais bonitinho aqui, né? Se N for maior ou igual a zero, significa que esse número é positivo. Está tudo em maiúsculo, vai ficar mais bonitinho. Se não, gente, ele é negativo. Agora vamos para a execução. Vamos colocar um número positivo, positivo. Vamos executar de novo. Testar com o número negativo, negativo. Com isso, nós encerramos a realização da LVP de condicionais número 7. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.